Neuriti Mendes levou chifre, tá bom? Yeah, daqui é o fio panda, bem-vindo Angola Record, subscreva no canal e deixa o like. Os protagonistas dessa história são Neuriti Mendes, uma apresentadora do programa TV Sim, Wilson, o marido da Neuriti Mendes, e a Nara Brunetti, que é uma blogueira ou criadora de conteúdos digitais angolano. A Neuriti Mendes e o Wilson são casados há quase um ano, e aqui frisar que o seu casamento foi um dos assuntos mais cutucados em Angola por conta dos luxos e da enchente que tem TV de famosa. O relacionamento deles era um relacionamento que espelhava um amor lindo e uma fidelidade rara existente no mercado. E por causa disso, muitos internautas ficaram tristes com essa situação e outros até ridicularizam, ainda afirmam dizendo que a Neuriti Mendes tem tanta qualidade que o seu marido não poderia trair ela com uma simples blogueira que é a Nara Brunetti. Bem, segundo fontes, o Wilson traiu a Neuriti Mendes com a Nara Brunetti. E, supostamente, após a Neuriti Mendes descobrir a traição, foi até o Jardim de Rosa, que é onde vive a Nara Brunetti. E foi receber o carro e o apartamento que o seu marido Wilson comprou para essa blogueira Nara Brunetti. Até aqui tudo não passa apenas de fofoca, porque nenhum dos três ainda se pronunciou. Divulgamos com a Nangola Record para a contínua de 5 mil quantas. A tua música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos. Este caso tem constante atualização. Então, subscreva no canal para não perder nada sobre esse assunto. Nara Brunetti. Nara Brunetti. Nara Brunetti. Principando. Depois de estar lá e experimentar o carro. Eá, vê que tá bom. E o carro limpo. raw recognise o Suzuki, Ilux, Sauce... Parou, 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 isso mesmo. Temos uma mega promoção, mini aspirador, no valor de 8.500 quanzas. Tá baratinho essa promoção, então aproveite. Para quem não gostou muito do barrer e tudo mais, aquele aspirador é eficaz, muito simples e fácil. Estamos localizados no Cassenda, na Rua 8. E também fazemos entrega ao domicílio com uma taxa adicional. Nos contacte já já para os números 934085545.